Música Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo de Inazuma Elevigo Strike 2013, isso mesmo Vamos continuar o nosso duelo dos inscritos e finalmente vamos para o segundo jogo da semifinal Isso mesmo, já temos um classificado para grande finalismo E agora vamos conhecer o segundo time que irá se classificar Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster, inscrito super Foda-se lá, já fica aqui na campanha do vídeo Se inscreve no canal, clica no primeiro link na descrição desse vídeo Vai no canal secundário, vai lá, se inscreve lá, dá aquela força para fortalecer Vamos tentar chegar a mil inscritos E vamos conhecer aqui quem vai ser o segundo time a se classificar para final Já está quase acabando o nosso duelo dos inscritos A segunda temporada e vamos conhecer os times de hoje, galera Dessa vez vamos jogar aqui com o time, galera, do inscrito Vitor Games E o nome desse time aqui é Imperial Force ou Força Imperial, né? Ele tem o Yamato no gol, ele tem o Kiria, ele tem o Kirino, ele tem a Kinako na defesa No meio de campo ele tem o Tema, tem o Fei, tem o Shindo E no ataque ele tem o Omega Alpha e Gama, ômega, nossa, ômega Essa foi boa É o Gama, o Beta e o Alpha E tem o Tsurugi, então isso aqui é o time Força Imperial do Vitor Games E vamos ver contra quem ele vai jogar E ele vai jogar contra o Vitor Gustavo E o nome desse time aqui é Devastadores E ele tem aqui o Endo no gol Ele tem aqui o Fiddle, ele tem o Fuddle Ele tem aqui o Teres na defesa No meio de campo ele tem o Tayo Ele tem o Tema, ele tem o Badap e o Tsurugi E no ataque ele tem o Zanaki e o Chitsuruki e Shu Então esse aqui é o time do Vitor Gustavo O nome desse time aqui é Devastadores Muito boa sorte para os dois times Espero que seja um jogaço, velho Tomara que seja um jogaço como foi o último jogo aí O primeiro jogo da semifinal, velho Foi um jogaço também E vamos lá, vamos ver o que vai sair dessa partida Deixa no comentário o que vocês estão achando dessa partida até agora E deixa no comentário o que vocês acharam da última partida Também que também foi show de bola, velho Vamos lá Vamos fazer a bola Rolaram e eu já toco errado Porque o Shu já rouba a bola da gente A gente já rouba a bola do Shu A gente já toca a bola e ele já rouba a bola da gente de novo E a gente já rouba a bola dele de novo Porque ele tá bagaça Beleza Boa, boa Oh, já começou o festival de Mixed Trans Começou, velho Dá uma raiva, mano Sai daqui, Shu Ai, quase que ele me pegava Já vamos tentar carregar aqui primeiro a nossa técnica suprema, velho Vamos lá, será que vai virar? Ih, o Tema, velho Atrapalha Mano, esse trança é muito chato, velho Porque se a gente estiver segurando um chute, mano Ele corta, velho Ele corta o nosso chute, mano Ih, ele pegou a bola da gente aqui, velho Deu ruim, deu ruim Tema versus Tema Ih, o Tema deu... O Tema ficou na vantagem Vento Veloz E lá vem o Vento Veloz Tá muito longe esse chute Será que ele vai conseguir mendar com algum? Vai Mesmo assim ainda tá longe Mas eu não vou arriscar, não Vou usar o nosso King of Fire, né Fogo do Rei King of Fire Boa Yamato no gol é nóis, filho Yamato no gol é nóis Só falo isso Ui, quase que o Zanaki pegava a bola da gente, Joe Beleza, vamos aqui, vamos aqui Vamos pelo meio de campo aqui Vamos tentar carregar a nossa técnica Ai, vamos sair de perto desse cara Que eles são mal, velho Aê, conseguimos Omega Ataki Nossa técnica suprema Uma das nossas técnicas suprema, velho A gente tem mais técnicas pela frente E Victor Games, dessa vez A gente conseguiu colocar um Omega Ataki Só lembrando Contra o Rando V E Gol E abre o placar Um para a Força Imperial Zero para os devastadores Só lembrando que é tudo pelo sorteio, galera O primeiro time que eu sortear é o time que eu jogo Então eu sorteei o time aqui do Victor Games Então por isso que eu tô jogando com ele Pra grande final eu vou sortear ao vivo pra vocês, galera Vou fazer um sorteio ao vivo dos dois times Pra ver qual dos dois Pra vocês verem que Pra não ter depois falado Ah, ele jogou com o meio e tal Pra não ter o que falar depois Então vai ser ao vivo o sorteio da final Vai ser bem legal E vamos aqui Vamos fazer a bola rolar, velho Eu peço desculpa pra vocês, velho Eu tô resfriado pra caramba, mano Ultimamente eu tô numa Numa fase que Quando não é gripe É outra coisa Tá complicado, velho Mas o jogo não pode parar, né Disastro break Ruptura do desastre E vai emendar É, eu não vou arriscar não Vou usar o nosso King of Fire Vamos usar o nosso King of Fire aqui, velho Vamos arriscar não Vai que os caras acabam fazendo Marcando um gol aí, né, velho King of Fire E é gol E supera a nossa defesa Um para a força imperial do Victor Games Um para os devastadores do Victor Gustavo, velho Que partida, que partida Já começamos bem, um a um, velho Boa, boa Vamos, tema Que demora, tema Ai, sai de paz dele Boa Vai, ai, ai Sai de paz do Zanaki Ai, deu ruim, deu ruim Uh, velho Mano, esse tema é muito chato, velho E acabou o Mix Trance dele, velho Ai, vai, vai Ui, deu Não, 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 não Boa É agora, é agora É agora Vamos tentar, vamos tentar a nossa outra técnica suprema Ah, moleque Conseguimos Ô, Grifo Espada de fogo Nossa, muito louco o Grifo, mano Eu pago um pau pro Grifo, velho Espada de fogo E aí, Endo Qual é que vai ser, mano? Gol do randovi Velho, desculpa Mas você não vai segurar o nosso Grifo, não Meu parceiro Não vai, não, mano E é gol Dois para a Força Imperial do Victor Games Um para Devastadores do Victor Gustavo Dois a um aos dez minutos do primeiro tempo, velho A partida tá pegando fogo, literalmente, né Porque esse chute aqui pegou fogo Trocadilho besta, né, velho Já aí nos comentários Quem vocês acham que vai se dar melhor nessa partida, velho Se é o Victor Games ou o Victor Gustavo, velho E eu vou carregando o chute por aqui, como quem não quer nada, velho Eu vou carregando como quem não quer nada, mano E eu vou carregando como quem não quer nada Boa, moleque Omega Ataque Vamos de Omega Ataque novamente Agora sem a Kichin, né Eles na sua forma normal Gotohando E gol E supera a defesa novamente do Endo Três para a Força Imperial do Victor Games Um para Devastadores do Victor Gustavo Vamos lá, velho Vamos lá, vamos pra cima E já dei aqui Ah, pá Dei no meio no cara errado, velho Vamos, vamos, vamos Aí, agora, dá no meio Oh, não, 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 não Ele vai estar ali Aqui tá na... Aqui é nóis Aqui é nóis Aqui é nóis Só fala isso Ih, lá veio o Zanaki, velho Agora ele vai começar a pelar, mano Super Zanaki Faz essa bola rolar Ih, mano Fudo vai pegar a bola da gente aqui, velho Mano, agora deu ruim Agora sim deu ruim, velho Vamos, Fei Vamos, Fei Eu confio em você, Fei Vai, 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 vai Na cara do Yamato, velho Hélice dinamite Na cara do Yamato, velho Vou usar o nosso King of Fire, hein, mano Eu acho que o King of Fire, ele defende, mano Se bem que tá muito perto, velho E a gol Não defende nada, velho Três para a Força Imperial do Victor Games Dois para Devastadores do Victor Gustavo, velho Três a dois A partida tá muito bem equilibrada, velho Muito bem equilibrada Eu só falo isso Oh, e já damos um drible aqui E já vamos passando pela lateral Vamos invadindo Passa pelo Teres O Teres não consegue segurar nosso chute Vamos lá Vou ter que chutar, velho Fortíssimo Vamos dar o Fortíssimo na cara do Endo E o Endo vem com a sua Gotohanduvi Ih, defendeu, né Claro, claro, claro Nossa, tirou um de TP dele Literalmente um, velho Eu vou dar no meio Ai, ai, ai Vamos, vamos Confio, confio que dá Vai, 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 filho Oh, meu Deus do céu Black Ash E aí, Yamato Defende-se daí, meu parceiro Vamos dar nosso King of Fire, hein, mano Vamos confiar não, velho Fogo do Rei Fogo do Rei Defendemos, boa Nossa, mas meu TP foi lá pra... Mano, meu TP diminuiu bastante, velho Ai, 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 ai Aproveita que ele tá sem TP Vai tema, vai tema, vai tema Hum, que eu dei a dar no meio E agora? Ah, não, velho Tá no meio Mano, ninguém com TP cheio, mano Vento veloz Lá vem o vento veloz, mano Ai, eu tô sem TP, velho Vamos, vamos, vamos Defende, Yamato Defende, eu confio em você, mano Mesmo sem TP Você vai conseguir É gol Empata a partida O jogo tá equilibradíssimo, velho Tô evitando de gritar muito, galera Porque eu já tô meio rouco Tô com a garganta ruim Meio resfriado E tá 3 para a força imperial do Victor Games 3 para devastadores do Victor Gustavo, velho Eu tô gravando uma partida atrás da outra Praticamente na mesma semana Eu tô gravando as duas, velho Então, tá difícil pra mim aqui, velho Vamos, Tsurugi Vamos, Tsurugi Vamos mostrar nosso poder, Tsurugi Vamos mostrar nosso poder Vamos, vamos, vamos Só vamos Chuta Debil não presta Boa, boa E aí, goleirão Qual é que vai ser? Gotohando Acho que ele vai defender, mano A Gotohando, o vídeo dele é forte, mano Mano, o TP dele tá demorando pra baixar, velho Ai, 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 vai, 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 vai Ai, velho Vai, 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 vai Dá no meio Eita Dá no meio Eita Alguém dá no meio dele Pelo amor de Deus Você tem os... Nossa, velho Ninguém deu no meio Ninguém deu no meio, mano Agora vai dar ruim, velho Agora vai dar ruim, mano Boa O teu King of Fire Boa Recoperei um pouquinho do TP King of Fire E aí E aí E aí Defendemos Ufa Tava bem longe o chute dele, velho Caramba, mano Boa Ai, 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 ai Não, não, velho Dá muita raiva o Mixed Trans, velho Cara, eu tenho muita raiva, mano Ai, ai Mano, o Teres não fez nada a partida inteira, mano Agora ele quer fazer, velho Caramba, mano Não vai ficar assim, não Vamos, time Vamos, time Vamos desempatar essa partida aqui, velho Toca, toca, toca Boa, boa, boa E agora É agora Agora vai, time Não, não, não Ele vai usar o Mixed Trans Ah, velho Mano, agora é o Taio Velho Galera, deixa aí no comentário o que vocês acham Dá raiva ou não dá, velho Quando vocês estão no ataque Quase na hora de chutar E os caras usam o Ai, vou ter que chutar, velho Usa o Mixed Trans E acaba cortando, velho Isso chute Galama Strike Ah, velho O Taio Mano Vai diminuir a potência do meu chute Com o meteoro cortante dele, velho Mano, ele tirou o meu chute E mandou de volta contra Mano, só tem level 2, velho Mas tá longe Ainda tem uma esperança, velho Chuto o Break E defendemos Nossa, mano O Taio ali Mitou, velho Mitou, mano Eu chutei com um chute de level 3 Ele defendeu o meu chute Ele ainda mandou de volta contra meu gol, mano Caramba Vamos lá Vamos lá, time Ai, ai Vamos chutar Ufa Consegui ainda, velho Coelho saltitante Uh, quase que eu emendava o chute Apertei atrasado, velho Gol, torrando Vim E é gol E passamos a frente novamente 4 para a força imperial 3 para os devastadores O jogo tá muito equilibrado, velho Muito equilibrado mesmo, velho 4x3, mano Meu Deus do céu, velho Lá vem Putz, mano Vamos, vamos Confir você, Yamato Confir você, Yamato Confir você, Yamato Coração das cartas E é gol Velho Toma lá Da cá 4 para a força imperial 4 para os devastadores O jogo tá, mano 27 do primeiro tempo O jogo tá em aberto Qualquer um pode ganhar Qualquer um, velho Vamos lá Vamos lá Vamos tentar de novo O nosso, a força imperial, velho Vai ser Ai, velho Vou disputar com você, velho Quem vai se dar melhor O Tayo Com certeza Com certeza O Tayo Caramba, velho Vai, vai, vai Ih, deu ruim Meteoro cortante Velho, lá vem o meteoro cortante De... Mano, antes do meio de campo, velho Tá certo que está com muito estranho Ih, agora deu ruim Agora deu ruim, velho Propensão da morte Lá vem o propensão da morte dele, mano Emendou, velho Vai, vai, vai Ih, tô sem TP Vai ser gol, mano Eu tô sentindo que é virada, mano Tô sentindo que é o vira, vira, vira E é gol Vira a partida do Devastadores 5 para Devastadores do Vitor Gustavo 4 para a força imperial do Vitor Games, velho Meu Deus, mano O jogo tá tenso, na boa, velho O jogo tá, mano As oitavas de final As quartas de finais As semifinais Tá tudo, mano Tá tudo tensa as partidas aqui, velho Uma melhor do que a outra Essa técnica do Yuchi Tsurigashi da hora, velho Vai, alguém pega essa bola do Tsurugo Vai Ah, meu Deus do céu Descido Presto Mano, essa a gente consegue Ai, velho Meu TP não aumenta nem Nem que a vaca tuça, velho E é gol E amplia o placar Abre uma vantagem de 2 gols 4 para Devastadores do Vitor Gustavo Não 6 para Devastadores do Vitor Gustavo 4 para a força imperial do Vitor Games, velho Os dois é Vitor, mano Acaba me confundindo, velho Mas vamos para o ataque Vamos, time Vamos, time Que dá, time Vamos, time Que dá Eu confio, velho Vamos tentar diminuir ainda nesse primeiro tempo, mano Omega Ataque Vamos de Omega Ataque, velho Eu confio Eu confio que vai, mano Eu confio que vai O Torrano Vi E é gol 6 para Devastadores do Vitor Gustavo 5 para a força imperial do Vitor Games Mano, que jogo tenso, velho Já saiu 11 gols nessa partida, mano 11 gols, velho 11 gols, mano Ainda vai dar no meio Boa, meu time Vamos que dá Vamos tentar empatar isso aqui ainda nesse primeiro tempo, time Não, não, não Sai daqui, Zanaki Sai daqui, Zanaki Sai daqui, Zanaki Sai daqui, Zanaki Puts, mano Tentei sair do Zanaki Acabei perdendo tempo, velho E acaba o primeiro tempo O jogo ainda está aí aberto, velho 6 para o Devastadores 5 para a força imperial O jogo está muito equilibrado, velho Muito equilibrado mesmo, mano Deixa aí no comentário O que vocês estão achando da partida Já vamos para o segundo tempo, velho Deixa aí nos comentários, velho Eu quero ver qual é que é, mano Boa, já dei no meio Já dei no meio Vocês cascam o bico quando eu falo dei no meio, né, velho Deu ruim É bom que ele vai perdendo a transformação dele aí, velho É muito ignorante ele, né, mano O Zanaki é muito ignorante Mais um, mano Para mim não é ruim, não, velho Porque pelo menos ele fazendo isso Ele pede a transformação mix transfer dele, velho Boa, boa, boa Agora é a hora do ir para o ataque Vamos, Shindo, vamos, Shindo Vamos, confio, confio Aê Vamos lá Chuva de Coringas Vamos com a chuva de Coringa, velho E aí, Endo Qual é que vai ser? Você vai defender, mano? Vamos ver se vai conseguir, meu parceiro E... Gol Epata a partida no começo do segundo tempo Seis para a força imperial do Victor Games Seis para devastadores do Victor Gustavo Mano, essa semifinal está muito emocionante, velho Lembrando que a gente já tem um classificado para a grande finalíssima, velho E desse jogo aqui saiu o segundo classificado para essa final, velho Agora vamos tentar o que você... Ai, velho, eu ia tentar o... Mix transfer do Arthur, velho Agora vai acabar, né? Não é possível Vamos, Fih Boa Vamos agora Vamos tentar Vamos tentar O primeiro Agora... Opa, o segundo Boa Mix transfer do Arthur E vamos tentar... Velho, quando eu uso o Arthur, você já sabe o que eu quero, né, velho Vamos ver se vocês vão adivinhar Deixa aí nos comentários Sai com o Eleven Hadon Onda dos Onze Lendários Não, velho De novo, mano Meteoro cortante Vai diminuir Diminuiu bastante a potência do meu chute, velho Acho que ele vai conseguir defender dessa vez, mano E não Gol E aí a Yed passa à frente novamente Sete para a Força Imperial do Victor Games Seis para os Devastadores do Victor Gustavo Vai dar no meio Dá no meio, meu filho Profissão da Morte Ih, já vai emendar, mano Hélice Dinamite Vixe, agora vai dar ruim, mano Tomara que eu tenha TP, né, velho Putz, só tem Level 2, mano King of Fire É... Chuto Break Chuto Break Mano, será que vai ser o suficiente? E a Gol E pá Tá partida novamente A gente faz um gol, eles fazem um Eles fazem um, a gente faz outro Meu Deus do céu O jogo tá totalmente aberto, mano Sete para Devastadores Sete para a Força Imperial O jogo tá muito equilibrado, velho Ah, não, mano Boa Boa, 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 boa Ah, não, não, não Maldia, 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 maldia Velho, vou ter que gastar Vai tema Vé, o jogo tá muito disputado, muito disputado Ih, acabou o Mixed Trans Não, toquei para onde isso? Vamos, Kinako Vamos mostrar que você também, mano Você também é forte no ataque Vamos, Kinako Vamos, Kinako Ui, quase que ele vinha para defender, velho E aí, Endo? Qual é que vai ser, meu parceiro? Gotohan Dovi Defendeu, mano Olha o Endo, velho Defendendo o chute da Kinako, mano Ai, caramba Quem taca a bola, velho Agora o Nihon Aê Mano, que confusa nesse meio de campo, velho O jogo tá totalmente aberto Sete a sete, velho Já temos 14 gols nessa partida, velho Vamos tentar nossa técnica suprema, mano Vamos tentar nossa técnica suprema Ah, velho Boa Não dá mais, velho Acabou o tempo dele Ai, cara Mano, que treta, velho Esse meio de campo aqui, mano Vai Aê Foi falta Olha a falta Doug planned, hein Nossa Ah, merda Ah, merda Não tem nem falta Ai, caramba Boa Ah, não, não vai É agora, filho É agora Não Foi agora, velho Que meio de campo Tenso, velho Galera, eu tô evitando de falar um pouco Que eu tô com a garganta ardendo demais, velho Então se eu ficar falando toda hora, velho Eu não vou conseguir terminar de narrar o jogo até o final, velho Então por isso que às vezes eu tô dando um tempo, beleza Vamos lá, vamos lá Ai, não, velho Você foi pra cima dele, meu parceiro A merda que você tá fazendo, tio Vou disputar com o tema, velho Ah, velho O tema ganha, mano Como isso, velho Só porque você é o principal, velho Só porque você é a estrelinha, velho Toca, 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 toca Mano, agora Ai, velho Que raiva, velho Caramba Não acredito nisso, velho Boa, boa Ainda dá tempo de mais um Não tô impedido, time Vem, time, vem, time Aê Finalmente Ômega Atac Com força total dessa vez E aí, Endo Gotohando V E é gol Oito para a Força Imperial Do Victor Games Sete para o Devastadores Do Victor Gustavo, velho Aos 17 do segundo tempo, velho Oito a sete O jogo tá aí Disputadíssimo, velho Tá muito equilibrado, mano Muito equilibrado Galera, deixa nos comentários O que vocês estão achando aí Dessa partida, velho Tô achando que todas as partidas Dessa segunda temporada Do duelo dos inscritos Tá muito top, mano Uma melhor do que a outra, velho Isso é louco, bichão Vamos, Tsurugi Ai, caramba Mano, tem ninguém Mano, alguém, alguém, alguém Ninguém com técnica Pra defender, velho Quirino, Kari Alguém Hum, deu ruim, velho Agora deu ruim Agora deu ruim Opa, faltou com o Go Fire, velho Mas eu acho que não vai ser suficiente Pra defender esse chute, não, hein, velho King Go Fire Defendemos, mano Boa, Yamato Rapaz, olha o Yamato aí, mano Salvando a gente Mix Trance Nobunaga Vou ter que chutar Tetsuno Buster Vamos colocar uma pressão terrível no ídolo agora, velho Se não, velho E... Gol E finalmente desabrimos uma vantagem de dois gols Nove para a fãs superior do Victor Games Sete para devastadores do Victor Gustavo Nove a sete aos vinte e dois do segundo tempo, velho Vamos, Tsurugi Não vamos, Tsurugi Vamos Boa, dei no meio de Tsurugi Parei o ataque deles, velho Não vai mandar lá na frente Vai, não, mandou a questão da etapa Vamos, Tsurugi Vou mostrar o nosso poder também, Tsurugi Vou mostrar o nosso poder, Tsurugi É agora, Endo Caminhão de Crescantimos E aí, Endo Qual é que vai ser? Gol Tornando V E é gol E ampliamos o placar novamente Dez para a fãs superior do Victor Games Sete para devastadores do Victor Gustavo Aos vinte e cinco do segundo tempo Eu já dobrei aqui, velho Ah, não, velho Carreguei um tipo muito atrasado Ai, caramba Boa, Fê Rasenga Ai, apertou o botão sem querer Oh, meu Deus do céu Fizica, velho Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Boa, meu Deus Trabalha equipe Tem que tocar Tem que tocar Vamos lá Vamos chutar level dois mesmo Chute e comando Zero three Vamos ao nosso chute e comando Zero three mesmo, velho Defendeu, defendeu, defendeu Vamos, time Vamos, time Eu confio Aqui, agora Vai, vai, vai Hum PEN DRAGON GREAT BLAST GREAT BLAST Eu não lembro Dessa técnica Acho que é o grande chute Algo assim Vamos lá Vamos tentar defender Se bem que o chute deles Mas é com a Kenshin, né, mano Vai vir muito forte O chute deles King of Fire é gol E diminuiu o placar Dez para a força imperial Do Victor Games Oito para devastadores Do Victor Gustavo Que não desiste De maneira alguma, velho Falta dois gols Para empatar E falta um pouco mais De um minuto Para acabar a partida, velho Será que é o suficiente? Será? Ai, caramba Já tinha apertado o botão, mano Dar no meio Dar no meio Mano, ah não Ah não Vai no meio Ai, caramba Profissão da morte O Shooter Break é mais que o suficiente Tá bem longe o chute, velho Eu tenho o TP suficiente Boa Conseguimos Defender Beleza Vamos, vamos, vamos Pode ser o último ataque Velho Pode ser o nosso último ataque Eu vou chutar Pode ser o último ataque Eu vou chutar Caminhão de Crisantemos E aí, Endo Qual é que vai ser? Será que é o nosso gol? Será que é o gol para fechar o placar? Gol Volto E é gol 11 para a força imperial do Victor Games 8 para devastadores do Victor Gustavo 11 a 8 E falta menos de 30 segundos para acabar a partida, velho Pode ser o último ataque deles Se for a bola, se for desarmada aqui A bola perde Ele perde Boa E roubamos a bola E o jogo vai acabar E acaba a partida E finalmente a partida acabou Foi um jogo muito disputado Meus parabéns aos dois times aí Deram tudo de si Um jogo muito disputado mesmo Tava em aberta a partida No finalzinho a gente conseguiu abrir o placar E ampliar também Mas meu parabéns aí para você Victor Games Com seu time Força Imperial Que se classificou para a grande final E vai pegar o Alexandre Machado Para fazer essa finalzona tensa, velho Os dois times é muito forte Eu vou fazer um sorteio ao vivo aí Para ver qual dos dois times eu vou jogar Vai ser ao vivo para não ter Para ninguém estar mencionando nada Que está ajudando um time Outro não Já para evitar esse tipo de conversa Então muito obrigado por tudo Tamo junto galera Valeu Falou Meus parabéns para você Também Victor Gustavo Seu time devastador é muito forte Vamos encerrando por aqui Eu ainda não consegui gravar aquela O vlog que eu falei para vocês Eu estou meio sem tempo Mas vai sair galera Tenham calma que vai sair Beleza? Muito obrigado por tudo Valeu Falou É nóis Fui Tchau 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 Tchau